Este projeto iniciou com a Rede Nova Café. Aqui a gente faz uma parte de pesquisa básica e também de uma pesquisa aplicada, totalmente voltada, nesse momento, aplicada para o nosso agricultor. Trata-se de uma pesquisa inovadora, onde a gente faz a bioprospecção de micro-organismos degradadores do glifosato. Interessante que a gente vinha buscar, ao longo desse projeto, na planta do café conilon, micro-organismos resistentes, potenciais degradadores. Mas, na verdade, nós não encontramos, nem na risosfera, nem ao longo da planta de café conilon. Nós fomos encontrar as bactérias degradadoras de glifosato justamente na planta daninha resistente ao glifosato. E isto foi uma virada de chave completa para o projeto, onde hoje a gente tem uma diversidade de espécies degradadoras através dos nossos ensaios e com potenciais diversos. Não apenas um potencial de aplicação a nível de campo, mas também, possivelmente, até mesmo o beneficiamento do café. Então, a gente está entendendo o impacto da utilização de glifosato em longa data no café conilon e também no café arábica, para poder se fazer entender como é que comporta esse microbioma do solo. Vai ser o primeiro microbioma focado em micro-organismos com glifosato. E, ao longo de toda essa combinação de técnicas, a gente consegue chegar ao cultivo, consegue chegar a também, vamos dizer assim, a consórcios bacterianos, dos quais hoje a gente passa e entra a parte da inovação. A partir do projeto da Rede Nova Café, nós criamos a Simbiotec, que é a nossa startup, e ela teve o apoio de dois editais da FAPES durante o ano de 2023, o Centelha e o Edital de Apoio a Negócios de Impacto. E essa subvenção nos permitiu formar parcerias com quatro viveristas do Espírito Santo. Um em Marechal Floriano, um em Venda Nova e dois em Jacupemba, em Aracruz. E nós trabalhamos com eles, com mudas de café conilon, café arábica e mudas de mamão. O que nós fizemos foi utilizar esse produto que veio do projeto da Rede Nova Café. Então, nós pegamos essas bactérias e inoculamos elas nas mudas de mamão e nas mudas de café, para a gente poder ver se realmente esse produto vai funcionar em um ambiente real a nível de campo. E assim a gente vai poder fornecer para os produtores as mudas já inoculadas com o nosso produto. Então, o produto estaria indo diretamente para o campo, para essas bactérias assim já poderem realizar a sua ação de degradar o glifosato, tanto em mudas de café arábica e conilon, e até expandir para outras mudas, como por exemplo mamão ou outras culturas. Mas para você, agricultor, eu deixo uma mensagem. Esses produtos são fundamentais para modificar, para poder agregar valor ao seu produto. Então, a gente está focado aqui em grandes produtores. Nós estamos focados em produtores como você, pequeno agricultor, que vai poder utilizar os nossos produtos com os micro-organismos, e assim você trabalhar dentro dos conceitos de sustentabilidade de uma agricultura regenerativa, uma agricultura totalmente diferenciada. E com isso, agrega muito ao valor e ele vai agregar um fator importantíssimo durante o processo de exportação do seu café e mostrar que você utiliza técnicas sustentáveis, utilizando micro-organismos benéficos para a produção do seu café com nilão. Música 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 Música